Hoje vamos comentar uma questão de Direito Constitucional do tema Princípios Constitucionais e Organização da Administração Pública. Vamos ao enunciado da questão. O conteúdo do princípio legal da legalidade, Alternativa A, não exclui a possibilidade de atividade discricionária pela administração pública, desde que observados os limites da lei, quando esta deixa alguma margem para a administração agir, conforme os critérios de conveniência e oportunidade. Alternativa B, impede o exercício do poder discricionário pela administração, haja vista que esse princípio está voltado para a prática dos atos administrativos vinculados, punitivos e regulamentares. Alternativa C, autoriza o exercício do poder discricionário pelo administrador público com ampla liberdade de escolha quanto ao destinatário do ato, independentemente de previsão normativa. Alternativa D, impede a realização de atos administrativos decorrentes do exercício do poder discricionário, por ser este o poder que a lei admite ultrapassar os seus parâmetros, para atender satisfatoriamente o interesse público. Alternativa E, traça os limites da atuação da administração pública quando pratica atos discricionários externos, mas deixa ao administrador público ampla liberdade de atuação para os atos vinculados internos. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa B está errada. O princípio da legalidade, na verdade, constitui uma proteção aos cidadãos, que saberão exatamente como deve agir a administração pública. Impede que ela utilize seu poder da forma que lhe convier, impondo condicionamentos aos seus administrados, sem que haja previsão para tanto. A alternativa C está errada. Conforme mencionado na alternativa A, a discricionariedade da administração ainda será exercida nos limites legais. É necessário que a lei confirma a moldura, um limite, para que o poder público haja dentro dele. A alternativa D está errada, conforme explicado na alternativa A. A alternativa E também está errada, conforme explicado na alternativa C. A alternativa A é a que está correta. O princípio da legalidade para a administração pública impõe que ela apenas faça aquilo que a lei permita. Por isso, caso a lei abra espaço para discricionariedade, a administração poderá exercê-la sem maiores problemas, tomando sua decisão de acordo com a conveniência e a oportunidade. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!